Estamos na Itália, na cidade de Biela, uma cidade de montanha nos pés dos Alpes. Estamos aqui para entrevistar o maestro Michelangelo Pistoletto, na fundação dele que se chama Cidade das Artes. É uma cidade de arte mesmo. Fomos recebidos por ele nessa fundação onde ele vive, criam, recebem e hospedam os artistas. Pistoletto nos recebeu nos imensos espaços da fundação dele, onde você pode admirar as obras dele e visitar o terceiro paraíso. Para mim, o arte pobre é nascido com os quadros especiais, porque os quadros especiais portam a uma essência fenomenológica, a essência próprio, do tempo. Outros trabalhos, como o Veneno e dos Stracci, por exemplo, existem dois elementos diferentes. Um elemento que não muda nunca, que é o Veneno, que vem do passado, então a memória, assim como nos quadros especiais tem a fotografia, e depois existem os Stracci que representam o passagem do produto inicial ao produto ormai portado à final. Michelangelo Pistoletto foi o precursor e o protagonista do último grande movimento de arte mundial, o movimento de arte pobre. Por isso, podemos colocar o Pistoletto entre os imortais.